O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa, conseguimos, conseguimos, vamos para lá, vamos pelo cantinho aqui, porque essa floresta aqui está cheia de monstros, a gente precisa conseguir sair dela, vai, 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 nossa, cadê? O que é aquilo, o que é aquilo? Uma árvore gigante? Vamos, vamos, vamos até ela, vamos até ela, vai, 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 vem, 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 corre, 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 parece que não tem, não tem mais nenhum monstro por aqui, parece, deixa eu ver, deixa eu avistar o perímetro, hum, é, parece que não tem ninguém por aqui, corre, 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 nossa, Nossa, essa árvore é muito grande, a gente está parecendo que está próximo de um mundo encantado, o que é aquilo ali? O que é aquilo? Eu acho que eu consegui chegar na vila, é a maior vila de todo o Minecraft, olha o tamanho, é um castelo, se é um castelo, então, eu acho que deve ter guardas, coloca essas madeiras aqui, vamos fazer uma ponte para atravessar isso aqui, Vamos fazer uma ponte para atravessar essa água aqui, porque eu não posso me embolhar, senão eu já vou ficar mais pesado ainda, eu já estou com a minha armadura de ferro, ah, não, e agora, e agora, o que eu faço? Ah, não, cai na água, agora eu estou cada vez mais, mais pesado, olha aquilo, olha aquilo, olha o tamanho, olha o tamanho daquilo, tem guardas na porta, a gente tem que ir pelo cantinho, vamos pelo cantinho aqui, vem, 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 não, 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 eles não podem ver a gente, a gente tem que ser o menos barulhento possível, vamos pelo canto aqui, vai, 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 A gente tem que conseguir entrar lá Não, 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 chuva Chuva, chuva Vou entrar aqui que ele tá mais quentinho É muito perigoso Não, acabei entrando no arrascado Acabei entrando no arrascado, sai, sai, sai Vamos buscar lá, vamos lá, vai, vai Sai daqui Ai, tá muito difícil, tá muito difícil Será que vai passar a chuva? Aqui eles conseguem viver, eles conseguem viver Corre, 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 corre Tem uma caverna aqui Vou colocar minha cama aqui Nesse lugar que não tá chovendo Vou dormir, vou dormir Não, não, aqui não, aqui não Aqui ó Acordei, nossa E a chuva acabou de parar Olha só, tá um dia bem bonito Tá um dia muito bonito hoje Mas eu tenho que tomar muito cuidado Com aqueles guardas ali Olha lá, será que a gente consegue ver eles daqui? Parece que eles tem escudos Ah, espadas Deixa eu vir pelo cantinho aqui E olhar aqui dentro Uou Nossa, olha o tanto de moradores que tem aqui nessa vila Deixa eu ver Se eu consigo analisar alguma coisa Tem alguém aqui perto Olha o tanto de moradores que tem aqui Não Deixa eu ver Vai ser muito difícil da gente entrar aqui E se a gente E se a gente Sempre num castelo desses Tem uma saída de emergência E se a gente Deixa eu falar baixo Sempre num castelo desse Tem uma saída de emergência E se a gente conseguisse achar ela Normalmente ela é Por assim Olha aqui que eu achei Olha aqui É um barrier Aqui é um lugar Uma saída Explodiu tudo Vai, entra Vamos quebrar aqui Quebra isso daqui É só a gente conseguir subir A gente já tá dentro Já tá dentro dos muros do castelo Sobe aqui Sobe aqui Acho que eu vou tampar aqui Pra não ter perigo A gente já tá dentro dos muros do castelo Então Eu acho que é melhor A gente tirar essa armadura Pra ninguém saber Que a gente é um guerreiro Vamos assim Só vou andar com o meu peixe na mão Pra eles acharem que eu sou um comerciante É Oi senhor bolso Oi, 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 oi Tudo bem? Não, não É, eu tava ali escondido Não, não É, eu sou vendedor Ó Quer comprar um peixinho? O que você vende aí? Ah, tá bom Não, beleza Ó Trai um peixinho pra você aí Quase que ele descobriu Quase que ele descobriu Nossa, tem um defensor ali embaixo Acho que ele é melhor a gente ir pelo portão principal Pras pessoas acharem Que a gente entrou por ele, né? Então vou achar que a gente é morador daqui É só os guardas não ver a gente Vou vender meus peixes aqui Sou apenas um comerciante Nossa, que vila bonita Olha o tamanho dessa casa Oi moços Bom dia, tudo bem? O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali de óculos? Vou entrar nessa casa aqui Uhul, tem ferro Tem ferro Vou pegar esse ferro pra mim Nossa, só tô pegando emprestado Só Vamos por aqui Oi moço, tudo bem? Tudo bem com você? Ó, eu sou um comerciante Só vendo peixe E você? Vende o que? Ah, você vende ferramentas? Tudo bem Toma um peixinho pra você aí Sem problema nenhum Eu já tô indo embora Já tô de saída Acho que eles estão desconfiando de mim Acho que eles estão desconfiando de mim Olha o tamanho dessa árvore Essa daqui é a famosa árvore da vida Nossa, eu preciso levar um pedacinho dessa árvore pra casa Preciso levar um pedacinho dessa árvore Pega esse pedacinho aqui Ela dá stick Não, eu tenho que pegar essa parte aqui da árvore Vai, vai, vai Pega, pega, pega Tomara que ninguém veja eu pegando isso Vai, vai, vai Pronto, peguei agora Vamos seguindo aqui Apenas um vendedor Só apenas um vendedor Minha bússola tá apontando Tá apontando pra cá Olha Eu tô vendo que aqui tem alguns animais Olha isso Tem umas vacas aqui Mas eu acho que elas são vacas normais Então não é o que a gente quer Oi moço, tudo bem? Se por acaso vocês sabem Aonde eu posso encontrar galinhas por aqui Pra lá Obrigado Eles acham que eu vou comprar as galinhas Desculpa, 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 desculpa Não, não, não Oi moço, tudo bem Você sabe por onde eu posso encontrar galinhas por aqui? É, galinhas Aquelas Não, tá bom O que é isso aqui? Eu encontrei Olha isso Olha isso Só as galinhas Só as galinhas Fala abaixo, fala abaixo Só as galinhas de ouro De ouro não De diamante Deixa eu ver É a galinha que dropa diamante Olha isso Ai, não, não Eu tenho que ser esperto Eu tenho que ser esperto Será que tem alguém aqui dentro dessa casa? Não, não tem ninguém Não tem ninguém Então Tem um gosto ali Tem um gosto ali Sai, sai, sai Não, não, não Olha, eu vou subir aqui Eu vou Na plantação deles Vou pegar Vou passar por aqui Pra ninguém me ver Corre, 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 corre Aonde tem uma plantação por aqui Plantação Tem ovelhas aqui Mas não são de diamante Não são de diamante Eu quero De diamante Eu preciso de 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 Daquilo ali Daquilo ali Trigo, trigo, trigo Vai, vai Pega o trigo Pega o trigo Só vou pegar Só Pega tudo Pega tudo Agora a gente replanta aqui Pra ninguém perceber Que a gente pegou tudo isso Vai, vai, vai E olha só Eu vou procriar Aquelas galinhas E ninguém vai perceber Que eu peguei algumas delas Essa foi uma ótima ideia Vai, corre lá Eu vou com meus peixinhos na mão aqui Pra ninguém perceber Desculpa Eu vou trabalhar aí Não tem ninguém me vigiando Então vai, é agora É agora Senhoras galinhas Toma aqui Toma aqui Uma sementinha Pra vocês Podem ficar bem tranquilas Tranquilinhas Tá nascendo todas Tá nascendo todas Esse daqui Já tem os cinco diamantes Já tem os cinco diamantes Não, as galinhas estão fugindo As galinhas estão fugindo Não, ei galinhas 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 Não foge, não foge, não foge Não, 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 não As galinhas estão fugindo Eu acho que eu vou embora Eu vou embora daqui Mais essa daqui Mais essa daqui Aí, vem, vem, vem Nossa, eu já tenho muitos diamantes Corre, corre, corre Porque eles vão descobrir Eles vão descobrir Não, 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 não Não Eu quebrei Eu acabei quebrando O celeiro dele Agora o que eu faço Eu vou me esconder Eu vou me esconder aqui dentro Não, 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 não Mas olha isso Eu tô com nove diamantes Eu encontrei As galinhas de diamante Woohoo E aí 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 E aí